Jean Carlos de Souza, de 22 anos, permaneceu calado o tempo todo Você quer falar alguma coisa, Jean? Por que você matou ele? Ele confessou para a polícia ter atirado no comerciante José Maria da Silva, de 57 anos Neste vídeo divulgado pela Polícia Civil, ele conta detalhes do crime A voz de ação pediu que ele não reagiu Aí ele reagiu, pegou alguma coisa de baixo com micro-ondas Eu não identifiquei o que era Ele segurou meu braço, pegou, não sei se era um pedaço de pau ou não E já veio pra cima de mim, eu dei um disparo também Um adolescente de 17 anos também participou do crime Que aconteceu no dia 20 de julho, por volta das 5h20 da manhã A lanchonete já estava aberta E José Maria havia acabado de ligar para a mulher quando foi surpreendido pelos assaltantes Ele teria se negado a entregar o celular e lutou com os bandidos Um deles atirou contra o peito de José Maria Quando o socorro chegou, a vítima já estava morta Essas câmeras do circuito de segurança de um banco, que fica ao lado de onde tudo aconteceu Mostram os dois criminosos chegando O ponto de partida da investigação foi o carro usado no crime A polícia descobriu que o veículo havia sido roubado 4 dias antes do latrocínio Ele foi abandonado em uma estrada E para atrapalhar as investigações, os bandidos colocaram fogo no carro É uma prática que a gente tem percebido de ladrões de veículo, de residência Em atirar fogo no carro, no interior dele, para dificultar o levantamento de impressão digital Parentes da vítima que acompanharam a coletiva ficaram revoltados Everaldo conta como foi ficar cara a cara com o homem que tirou a vida do irmão dele O sentimento é muito grande, né? É difícil ver um assassino frio desse aí, de cabeça baixa Eu queria que ele erguesse a cabeça para olhar nos nossos olhos e falar o que ele fez Não acredito no arrepentimento deles, porque ele já matou um, já vai matar o segundo Vai daqui a manhã, o terceiro, e depois o quarto, e sabe lá quantos Jean e o menor não tinham passagens pela polícia Mas as investigações apontaram que os dois têm envolvimento com o tráfico de drogas Jean confessou também ter matado a tiros uma outra pessoa, em 2015 De maneira incomum, eles não têm passagem antes desse registro Na verdade, o Jean Carlos tem um homicídio que não tinha sido apontado a autoria para ele Na ocasião da prisão, ele confessou esse homicídio A prisão do assassino, confesso, é temporária Mas a polícia já está trabalhando para manter Jean atrás das grades A prisão dele é temporária por 30 dias, do Jean Carlos e do adolescente Com a internação provisória por 45 dias Durante esse prazo, a Polícia Civil concluirá as investigações E encaminhará o inquérito para responsabilização E encaminhará o inquérito final Obrigado.